Olá, meu nome é Ivone Domacoski, sou representante de marketing do grupo de produto de retroescavadeira e hoje vou mostrar para vocês aqui a diferença entre a 416E e a 416F2. Na série F2, nós priorizamos algumas características no equipamento, como o braço de levantamento frontal, a parte de serviço focado bastante no cliente e a introdução da nova cabine. A 416F2 tem um novo desenho do braço de levantamento. Ele está em paralelo, o que oferece maior altura de despejo, capacidade de levantamento e força de desagregação. Além de ser muito mais resistente. Nós temos algumas máquinas no campo e o feedback que nós tivemos dos clientes é que eles estão muito felizes com esse novo desenho do braço e conseguem perceber a diferença na performance do equipamento entre a série E e a série F2. Muitas mudanças vieram com o modelo 416F2 na parte da cabine. Tudo isso para garantir a segurança do operador. Por exemplo, essa plataforma está mais alongada, foi adicionado o primeiro degrau extra aqui, mais próximo ao chão. Eles são para fácil limpeza. O acesso aqui no pega-mão também está melhorado, eles foram alongados. Tudo isso para permitir o melhor acesso do operador para dentro e para fora da cabine. Os vidros da porta, eles são retos, o que permite maior vedação também. O teto da cabine tem um desenho novo, que permite maior visibilidade para a caçamba frontal. E para maiores informações, você pode consultar o vídeo exclusivo da cabine. A parte traseira do equipamento também teve várias mudanças. Uma delas está aqui no fundido do giro, muito mais robusto na 416F2 comparado com a série anterior. As chapas estão mais grossas. Os pinos hoje são pinos retos, com diâmetro maior, o que permite para o cliente maior segurança quando ele está trabalhando, por exemplo, com um martelo na parte traseira. O desenho aqui do braço permanece o mesmo que nós tínhamos na série anterior, ou seja, o desenho curvo que veio da escavadeira hidráulica, que permite ao cliente trabalhar sobre obstáculos sem danificar o equipamento. Essa parte da lança permanece a mesma. Esse equipamento está equipado com o braço estándar, mas se fosse um braço estendido nós teríamos a mesma peça da série anterior, ou seja, não sofreu mudanças. Nós temos aqui esse equipamento com o engate rápido, que também é o mesmo da série anterior, não sofreu mudanças. E a rotação da caçamba também permanece a mesma. A maior do mercado, com 205 graus, sem precisar alterar a direção do pino. O acesso ao conector e desconector da bateria está localizado na frente do equipamento, diferente do que era na série E. Para ter o acesso, basta abrir essa parte aqui da máquina e a chave está localizada desse lado. Para fazer a abertura do capô e ter acesso aos pontos de checagem de área, basta abrir a porta do equipamento e pressionar esse botão que está aqui localizado. Muito mais seguro para o cliente, porque está dentro da cabine. O capô é de peça única, abre de uma vez só, e assim como na série E, todos os pontos de checagem diário estão localizados num único lugar. O acesso ao pacote de radiadores do equipamento foi totalmente melhorado, comparado com a série anterior. Sem nenhuma ferramenta nas mãos, eu consigo abrir e ter acesso total aos radiadores. O acesso está completo. Caso seja necessário fazer uma limpeza nessa parte interna, eu giro essas duas outras borboletas, essa parte vem para frente, e então eu tenho acesso total para efetuar a limpeza. As baterias estão localizadas logo aqui embaixo, são livres de manutenção, e caso seja necessário dar uma partida auxiliar no equipamento, o jumper está localizado logo desse lado da máquina. Muito obrigada por assistir esse vídeo, nós estamos muito animados com a introdução do modelo 416 F2 no mercado, e para maiores informações, consulte seu revendedor. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.